Oi galerinha do oitavo! Bom, quero deixar aqui uma acolhida de forma especial, que vocês possam se sentir abraçados, saibam que nós professores, orientação, coordenação, direção, estamos todos morrendo de saudade de vocês. E estamos sim em oração, torcendo para que tudo isso passe de forma rápida, para que possamos estar juntinhos novamente na nossa escola, que nós possamos levar de tudo isso que possamos uma lição, que consigamos enxergar as pessoas de uma forma diferente, ver tudo que está a nossa forma, a nossa volta de uma maneira diferente. Porque tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, uma lição, para que cada um carregue, né? Então, que vocês possam se sentir muito acolhidos, tá bom? Desde já falo que a saudade vem aumentando cada dia, tá? É aqui a finalização do capítulo 7 de triângulos, é a correção dos exercícios, peço que vocês pausem o vídeo, a maneira da, né, que os exercícios forem decorrendo ao longo do vídeo, anote as suas dúvidas, pausem o vídeo, ao finalzinho eu vou deixar, tá? Um link para vocês possam acessar e fixar melhor o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1, classifique os triângulos quanto às medidas dos ângulos. Classifique os triângulos quanto às medidas dos ângulos. Letra A, nós temos um triângulo retângulo, por quê? Porque aparece um ângulo de 90 graus nele, né? Na letra B, nós temos todos os ângulos agudos, por isso a classificação dele é de acutango. Na letra C, nós temos um ângulo obtuso e os demais agudos, portanto, ele é classificado como o obtusângulo. Questão 2, aí vem a classificação quanto aos lados, né? Temos na letra A todos os lados diferentes, portanto, nós vamos classificar em escaleno. Na letra B, nós temos todos os lados iguais, portanto, ele é classificado em equilátero, tá? Depois, na letra C, nós temos dois lados iguais e um diferente, então, ele é classificado em isósceles, ok? Questão 3, observa as medidas indicadas e assinale a única alternativa que não pode corresponder aos lados de um triângulo. Então, é o seguinte, turma, é a condição de existência, né? Você vai fixar os dois menores lados, a soma deles deve ser superior ao maior lado do triângulo. Então, tipo na letra A, eu fixo 10 e a soma deles de 9,5 e 7 tem que ser superior a esse 10. Aqui no caso, no caso, nós já sabemos que vai ser, certo? Então, concluímos que a letra A está correta, mas a questão pede a que não está correta. Na letra B, vamos fixar o 6 e a soma dos dois menores lados também vai ser superior a 6. Então, concluímos que ele também é possível de existir. Na letra C, vamos fixar o 6 e a soma deles de 3 e 4 vai ser superior, então, é correta. Na letra D, vejamos que eu vou fixar o 9 e o 8 mais 1, a soma dá 9. Não pode dar essa igualdade, tá? Então, nós não podemos construir um triângulo com os lados 9, 8 e 1, tá? Porque 8 mais 1 dá 9 e nós iremos ter uma igualdade e não pode, tá bom? Então, letra D. Na questão 4, na figura A seguida, perdão, nós temos a letra A, que está com o ângulo X, temos a letra B, que está com o ângulo de 30 graus e temos o Y. Primeiramente, você vai observar que tudo isso, ele representa um triângulo em que os ângulos das bases são iguais. Veja, no próximo lá, que está em vermelho, nós temos alfa e alfa, né? Que é a letra Y. Então, eu sei que aquele pedacinho do ângulo vale 30, mas que o ângulo todo é alfa, né? Como o AB e AC são iguais, tá? Por que eles são iguais? Porque são exósceles, né? Então, eu vou concluir que aquela outra partezinha também é alfa, tá bom? Porque vai formar também lá ângulos iguais. Aí, fala, como o BC é semelhante a ABD, então, é igual a alfa. Do triângulo BCD, alfa menos 30, mais alfa, mais alfa. Por que ele colocou alfa menos 30? O ângulo todo vale alfa. E se você tem 30 lá em cima, quer dizer que o ângulo de baixo vai ser o todo menos 30. Então, alfa menos 30. Mais alfa, mais alfa, vai dar 180. Resolvemos aí uma equação de primeiro grau, aonde eu vou ter o alfa valendo 70 graus. Então, eu sei que o ângulo todo vale 70 graus, e o pedacinho de cima é 30. Então, eu vou concluir que o de baixo vale 40. Tá ok? Então, alfa mais o Y, né? Eu sei que dá 180, tá? E aí, sabendo que a parte de lá dá 70, mais Y, igual a 180. Então, o Y dá 110. Tá? E aí, vejamos que X mais 30, mais Y, mais... Outro ângulo dá 180. Né? X mais 30, o Y vai valer 110, é igual a 180. Então, meu X é igual a 40 graus. Então, X é 40 graus, Y é 110, tá? Questão 5. Determine a medida em graus, né? De cada triângulo, lembrando que a soma deles dá 180. Então, veja que ali ele colocou na letra A, dois ladinhos, né? Duas setinhas iguais. Portanto, nós vamos ter dois ângulos de 18 graus. E o X é aquilo que está faltando para enterar o 180, que dá 144 graus. Na letra B, 90 mais 67, mais X, igual a 180. X é igual a 23 graus. Na letra C, nós vamos aplicar aquela propriedade que é o teorema do ângulo externo, certo? Se do lado de fora, 88, é igual a X mais 22, né? Teorema do ângulo externo. A soma daqueles dois é igual ao ângulo de fora, do outro lado. Então, nós vamos concluir que o X é 66. Letra D também do ângulo externo, que 64 mais 35 é igual a 99. Portanto, o X é 99. Então, o que a gente entende? Que X é igual à soma de 64 mais 35, tá? Na questão 6. Na figura a seguir, sabe-se que ABC é um ângulo reto, então ele tem 90 graus. Se ele tem 90 graus e o pedacinho de cima vale 25, então, nós vamos concluir que é o pedacinho que está faltando, né? Que, no caso, será 90 menos 25. Então, aquele pedacinho ali de baixo, ele vale 65 graus. E como BDC é um ângulo externo do triângulo, então nós temos que é 65 mais 50, vai dar 115 graus, tá? Questão 7 da Canguru. Qual a soma das medidas dos ângulos marcados no triângulo ao lado? Vou chamar de alfa o ângulo, tá? Alfa mais 90, mais beta, mais 90. Então, esses ângulos que eu desconheço, a soma deles será de 180 graus. Então, 90 graus que está ali de fora, mais 180, vai dar 270 graus. Questão 8. Questão 8, não deixei as alternativas, mas nós vamos ter o seguinte. Cada ângulozinho do retângulo, ele tem 90 graus, tá? Então, a maneira que foi dobrada aquela folha, nós vamos continuar com B, 90 graus. E esses dois ânguloszinhos, eles serão iguais, porque os ângulos das bases são iguais, né? Ele vai estar formando aí um triângulo isósceles. Portanto, nós temos aí 90 do ângulo reto e fica 45 pra cada lado. Aqui, no caso, vai ser a letra A, né? Que não apresentou aí na questão, né? Que eu cortei. É, questão 9. O Felipe precisa cercar o seu terreno triangular, porém, ele sabe apenas que as duas menores dimensões do terreno são 25 metros e 35 metros. E que o maior lado é um número inteiro que ultrapassa o dobro da medida do menor. Então, X, né? Ele tem que ser menor que 25 mais 30. Ou seja, quando esse lado, né? Que eu obtiver, ele vai ter que ser um número menor que 60, né? Ou seja... Então, eu tenho que ele vai ser... Vou fixar o 25. Vou concluir que ele vai ser menor que 35 mais X. Certo? Quando eu resolvo isso, essa inequação, eu vou ter que o X vale menor que 10. Não pode. Então, não serve. 35 vai ser menor que X mais 25. Então, X vai ser maior que 10. Então, pra geometria só serve o valor positivo. Tá bom? Então, X é superior a duas vezes o 25. Porque, no caso, ele vai ser o menor lado. Tá? Duas vezes 25, 50. Então, o valor de X tem que ser maior que 50. O que a gente vai concluir? Que esse intervalo vai estar com números maiores que 50 e menores que 60. Então, um exemplo, né? Vou pegar aí o 51, como colocou. Então, se eu fizer 51 mais 25 mais 35, é igual a 111 metros. Então, 51 é a possibilidade mínima, tá? Que vai ter de cerca desse terreno. 111 metros. Claro que nós estamos no intervalo de 51 até o 59. São os números que poderão ser utilizados. O que significa ali? O 50 menor que X é menor que 60. Então, na hora da interpretação, você vai colocar como o X deve ser um número superior a 50 e inferior a 60. Questão 10 da UBMEP. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? E aí, está no ladinho, né? Ó. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180, que isso nós já comentamos. Já que A, B e C estão alinhados. Os três ângulos não alinhados do triângulo, né? Com o vértice em B. Somam 180 graus. Ou seja, eu vou pegar esses ângulos que não possui nem no primeiro triângulo, nem no segundo, nem no terceiro. Ou seja, ele vai formar um ângulo suplementar, né? Assim, a soma dos ângulos marcados é 180 vezes 3, 15 e 40, menos 180. Então, nós vamos concluir que é 360 graus. Ok, galera? Agora, vamos lá para os links que eu vou indicar, tá bom? Para que vocês estudem. Deixe já um abraço, tá? Revisem o conteúdo, fiquem atentos a todos os comandos, tá bom, galera? Muita saudade de vocês. Muita saudade de vocês.